Trás de horizonte tem terra, tem terra longe, tem mar e céu. Na mar e céu tem dia brava, dia brava minha terra, terra tinha cretinho. Trás de horizonte tem terra, tem terra longe, tem mar e céu. Na mar e céu tem dia brava, dia brava minha terra, terra tinha cretinho. Oh amor, pouquinho amigo manda esse gatinho. Oh, vou te levar para minha cretinho. Oh, vou te dar o teu frango e ele. Que te senti saudade e não vim. Dor de paixão, tem amor de barcabou ver. Oh amor, pouquinho amigo manda esse gatinho. Oh, vou te levar para minha cretinho. Oh, vou te dar o teu frango e ele. Que te senti saudade e não vim. Dor de paixão, tem amor de barcabou ver. Oh, vou te levar para minha cretinho. 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 Que não te senti soldado e longe Mãe, o que nem me manda a castanha Ah, te levam para minha creche Ah, te pute cigana, pute pra mim Que não te senti soldado e longe Dores de paixão, mas te amordi vai acabar bem Ah, te levam para minha creche